Depois de matar a namorada a golpes extremamente covardes, um homem sobe no ônibus e foge. Mas não ficou muito tempo foragido não. Põe no ar! Em menos de uma semana, a família de Maria de Fátima Gusmão, de 54 anos, teve a resposta que precisava. Tinha ela não como uma vizinha, mas como alguém da família, uma tia. A gente sempre respeitou, sempre morou junto, mais de 20 anos, então a gente nem dá pra acreditar ainda. O homem que tirou a vida da dona de casa estava preso. Ele tinha uma cara de gente ruim mesmo, viu? Eu vi ele umas duas vezes. Ele gritava com ela às vezes. Francisco Carlos da Silva Cardoso, de 45 anos, foi detido por policiais do 24º DP de São Paulo. Testemunhas contaram que Francisco agrediu a namorada a golpes de faca, depois que Maria de Fátima se negou a dar dinheiro a ele. Eu não gostava dele, eu não gostava, mas não achei que ele ia ser louco o suficiente pra fazer isso com ela. Após ferir a companheira, ele pegou a bolsa dela, embarcou em um ônibus e fugiu. Estava aí uma amiga minha, ela tentou segurar ele e eu consegui pegar a Fátima. A gente colocou a Fátima aqui, ela ficou com a Fátima com a cabeça no colo. Minha amiga tentou segurar ele, ele trocou com a minha amiga e saiu correndo. Minha amiga começou a gritar. O povo saiu correndo, mas ele conseguiu subir correndo e o ônibus estava passando. Ele conseguiu entrar no ônibus na hora. Uma criança que presenciou a cena correu assustada até a mãe para contar tudo o que tinha acontecido. A minha filha saiu para ir para o Cangaíba, a minha Priscila, e o meu som estava muito alto. Então, na hora eu só ouvi os gritos e eu baixei o som, ela pedindo socorro, socorro. E eu achava que era até minha filha que tinha acontecido alguma coisa com ela, com a minha Priscila, que eu saí, ela estava deitada ali na porta do barraco, já desmaiada. No momento em que foi abordado, o assassino negou o crime. Mas logo em seguida, acabou confessando que matou Maria de Fátima. Mas foi muito rápido. O que eu passei, ela estava encimentando ali e ele encostado aqui no muro. Talvez ele já estava com a faca aqui no muro e a gente nem percebeu, né? De acordo com parentes, a relação do casal era marcada por brigas. O filho dela várias vezes perguntou para ela, estou sabendo que ele te maltrata, estou sabendo que ele te maltrata. E ela sempre negou. Sempre negou até acontecer isso. Se ela não tivesse contado para o filho, alguma coisa podia ter sido feita, né? Com medo, Fátima nunca quis denunciar o namorado. Segundo os parentes da vítima, Francisco costumava frequentar o Parque Ecológico do Tietê. Ele dizia ser treinador de futebol de crianças. Informação que os familiares e Maria de Fátima acreditam ser verdade. Até mesmo a família da vítima não conhecia muito bem o Francisco. Ele vinha para cá, ele fechava aí, ó. Ele fechava os dois pratos e ficava só os dois lá dentro. Aí ele queria as coisas, ele ficava mandando ela fazer as coisas, que queria comer, queria sair. A filha dela, quando vinha para cá, mal entrava lá dentro. Quando eu conheci ele, até brinquei e tal, mas aí depois eu não consegui, sabe, digerir, sei lá. Eu não gostava dele. Até então, ao invés de eu ficar na minha casa, eu ficava aqui. Eu não ficava lá dentro com eles. O casal estava junto há menos de um ano. Aí foi triste, né? Porque acho que ela não merecia isso. Ela é uma pessoa muito boa, a Fátima.